Olá pessoal, continuamos nosso segundo dia em Ilha Bela, essa pequena viagem. Vamos visitar hoje as duas praias das três mais exóticas da ilha. Venha comigo, é magnífico, você vai se apaixonar. A praia que nós estamos indo agora é uma das dez mais lindas do Brasil. Venha comigo. Aqui nós estamos entrando na estrada de terra, mais ou menos uns trinta minutos a quarenta minutos pela estrada de chão, até atravessar a ilha, subir a serra e descer. Aqui tem uma portaria, é da entrada, só entra quarenta carros por dia. Se entrou os quarenta carros, não entra mais. E se o senhor se deparar com algum veículo voltando no contra-fundo, normalmente é morador de Castelhanos, tá? Eles têm acesso livre em qualquer lugar. Até não tem jeito de andar mais que trinta, né? Porque lá na serra é muita cor. Mas muito obrigado pela... Bom, gente, a informação que eu tive aqui na portaria é que agora, vamos falar assim, quando não é alta temporada, a gente consegue entrar na praia até as quatorze horas. A volta da praia não pode ser antes das quinze horas. Não chega carro na praia. O carro tem que ficar mais ou menos uns cento e cinquenta, duzentos metros aonde foi feito um estacionamento. Então, é uma praia totalmente exótica. É uma das mais exóticas do nosso país. Já estamos dentro da mata quase uma hora. Estamos chegando na praia mais exótica de Ilha Bela. Chegamos aqui em mais uma portaria. Olá, bom dia. Bom dia. Primeira vez? Segunda vez. Mas a gente se acionou o carro no Rio, mas a gente está agora na travessa maneira. Então, moradores, na verdade, mas você deixa o carro no Rio, tem uma passarela sobre o Rio, você vai atravessar a passarela e vai dar uns três minutinhos de caminhada. Ok. Aqui a gente tem banheiro, lá tem uma ducha, uma latinha de abertanato, tem Wi-Fi também. Ah, tem Wi-Fi agora? É. Oh, tá ótimo, então. E o estacionamento é bom, tá? Se puder colaborar, a gente se agradece. Ok. Muito obrigado, viu? Agora tem Wi-Fi também, então aqui está bem melhor do que estava antes. Gente, olha o que aconteceu. Sem eu perceber, eu vou dar um ré no carro só para você ver. Eu nasci para ser oito mesmo. Observa lá o número da vaga que eu peguei. Cinquenta e três, oito. E um combina com oito, você sabe. O meu carro, a placa dele fecha um. É um com oito. Ele vai apaixonar por este lugar. Aqui a gente passa uma passarela. Você está feliz, Davi? Aham. E eu também ganhei um presente. Ganhei um presente de quem? Da moça que vende um negócio. Mas por que você ganhou um presente? Porque eu conversei com a moça, aí ela gostou de mim, aí ela me deu um presente. É o quê? Cocada. Ah, que legal. Campim das Placas. A mais bela praia. A praia mais exótica de Ilha Bela. Ali vêm os drones. Ô gente, quer um pouco de cocada? É só perguntar para a moça conversar muito com a moça. Porque se ela gostar da gente, ela dá uma cocada e deixa escolher a branca ou a preta. Você não gosta de uma pessoa como ela? Olha pra vocês verem a organização de tudo. As barracas. Nós estamos já chegando às onze horas da manhã. Totalmente exótica, totalmente sem movimento. Para quem gosta de uma praia tranquila, para a família descansar, é aqui, nesta praia que você vai ver. Esta praia é inexplicavelmente magnífica. Para mim, é uma das melhores que eu já visitei na minha vida. E olha a praia. E olha a praia que eu já visitei na minha vida. Eu quero falar um pouquinho sobre essa magnífica praia. Para mim, é a praia mais linda que eu já encontrei no Brasil. Eu te convido a conhecer essa praia. É também a única praia do mundo que lá de cima você vê ela em um formato de coração. É a praia dos apaixonados. Que é chamada também de Baia de Castelhanos. A Baia de Castelhanos é um refúgio para quem está em busca de um lugar sossegado. A baia é ponto de partida para as trilhas, que leva ao cenário quase deserto. Devido ao difícil acesso, entre eles, a Praia de Castelhanos, que possui dois quilômetros de extensão, onde as fortes areias prateadas, riachos cristalinos, lá no meio da mata. Localizada no litoral norte de São Paulo, a Baia de Castelhanos faz parte da Ilha Bela. O único município arquipélago marinho brasileiro com 36 quilômetros de praia e 365 cachoeiras. A história diz que o seu nome teria sido originário dos piratas vindos de Castela, um dos reinos que formaram a Espanha, a localização privilegiada de castelhanos distante das vilas coloniais. favorecia a pirataria há mais de 400 anos. Serviu de corsário famosos que fizeram desta praia seu refúgio para se abastecer de água, lenha e comida. Em suas águas, o pirata Kaverdick comemorou o saque, a vilha de Santos, no Natal de 1591. Durante uma de suas excursões, depois do motim, que visitou sua tripulação, teria abandonado a vida corsária e adotado castelhanos como lar. Em 1711, outro pirata, René Duguay, trouxe com patente de corsário a serviço da França, após conquistar o Rio de Janeiro, teria escondido em castelhanos um tesouro. Resultado de saque que efetuou Anaus Ibéricas. Não tem muito o que falar sobre a história desse local. Geralmente foi de gerações em gerações que foram um passando para o outro. E assim surgiu esta belíssima história. Te convido a visitar essa praia e te convido a vir comigo em outros passeios pelo nosso planeta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Alexandre de Godoy. Se inscreva e venha comigo nos próximos cenários. E assim surgiu esta belíssima história. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto